Olha, um vídeo feito de dentro da unidade prisional de Tefé mostra dois presos lutando enquanto outros internos incentivam a briga. Um dos detentos cai desacordado quando o outro aparta a luta e declara o vencedor. Segundo denúncias, o clube da luta vale dinheiro e acontece há pelo menos dois meses com o consentimento da direção do presídio. A SEAP informou que já tinha conhecimento do caso e vai abrir um processo administrativo para apurar a situação. A secretaria confirmou também a fuga de dois detentos desse presídio aí de Tefé nessa segunda-feira. Pois é, outra fuga foi registrada nesse fim de semana, foi na delegacia também de Benjamin Constant. Sete detentos aproveitaram a chuva para escapar. Até o momento, ninguém foi recapturado. A Zona Franca de Manaus completa hoje 50 anos. Ela que foi criada para desenvolver a Amazônia está diante de novos desafios. Investir em tecnologia para tentar sair da crise. Mais de 600 empresas, 86 mil empregos diretos, um faturamento acima de 70 bilhões de reais por ano. São os números do polo industrial. Mais que um símbolo de Manaus é a base econômica da região. Um dos mais modernos da América Latina, onde estão reunidas indústrias de várias áreas. Eletroeletrônica, duas rodas, informática. Ele e os polos comercial e agropecuário formam a Zona Franca de Manaus. Mas esse cenário de hoje é resultado de uma longa história. Foram 50 anos de desafios. No fim da década de 50, 1957, o deputado federal Francisco Pereira da Silva, o Pereirinha, criou o Porto Livre. Dez anos depois, surgiu a Zona Franca de Manaus. O governo estabeleceu incentivos fiscais por 30 anos para a implantação do modelo. De lá para cá, foram muitos os investimentos. Seu José é um dos primeiros empresários que investiram em Manaus. Ele apostou no comércio, viu a Zona Franca ser criada e crescer. Havia uma ameaça internacional de ocupação da Amazônia. E para que essa ocupação não ocorresse na visão dos militares, que a essa época é que comandava o país, foi criada a Zona Franca. Naquela época, a Zona Franca recebia consumidores do país inteiro. Como o Brasil estava com o mercado exterior fechado e altos impostos, os produtos importados chegavam aqui bem baratos. E isso fez crescer o comércio. A Marechal Deodoro, por exemplo, tinha o metro quadrado mais caro de Manaus. Todo mundo queria ter loja aqui e muita gente vinha de fora comprar produtos importados. Seu Francisco trabalhou nessa época. Viu a Zona Franca crescer e muito. Eu peguei a época que tinha fila para comprar videocassete. Eu peguei a época em que eu vi hóspede dormindo na praça para guardar uma vaga em hotel. Eu sou da época do aeroporto da Ponta Pelada, onde tinha muita gente. Então isso aqui era uma loucura. Mas quando isso passou, foi preciso se reinventar. E a partir daí, a Zona Franca só enfrentou desafios. Há alguns bem recentes. A emenda constitucional que prorroga por 50 anos a Zona Franca de Manaus foi promulgada hoje em uma cerimônia no Senado Federal. O modelo Zona Franca de Manaus passa a valer até 2073. Os setores da indústria comemoraram, mas cobraram investimentos em logística e na infraestrutura aeroportuária. Em 2014, a PEC da Zona Franca foi aprovada depois de muitas discussões em Brasília. Ela prorrogou por 50 anos os incentivos tributários concedidos às empresas instaladas no polo industrial de Manaus. Depois disso, uma das piores crises econômicas, que surpreendeu até mesmo este industriário, ele acabou de se aposentar. Foram 35 anos de distrito. Foi onde eu vivi, foi o meu ganha-pão durante todos esses anos. Então, é um polo industrial bom para aqueles que trabalham lá dentro, é bom demais. Você deve muito, né? Vamos dizer que sim. A maior parte da minha vida eu passei dentro e foi ali, foi a minha casa, nos dias que eu estava lá dentro. Mas o desemprego foi grande. O polo industrial chegou a perder 40 mil postos de trabalho nessa crise. Para o centro das indústrias do Amazonas, deve demorar a passar. Nosso estado, ele é extremamente dependente da capital, 95% da arrecadação de CMS do estado do Amazonas vem de Manaus. Nós temos outros 61 municípios nesse estado que geram pobreza, mas tem potencialidade de atividade econômica. Além disso, é preciso criar novas alternativas econômicas no estado. Com base em insumos regionais, aqui da nossa própria região, seja no ramo do agronegócio, do agroindústria. A superintendente da Zona Franca de Manaus diz que é preciso investir em tecnologia. O segmento da bioindústria é um segmento com grande potencial na nossa região. Encontrar novos produtos que nós ainda não produzimos também é um caminho alternativo. O ano está só no começo. A crise ainda preocupa. Mas a Zona Franca de Manaus marcou história da capital, da região. E novos capítulos começam a ser escritos. E a gente volta a falar de carnaval. São 18 horas e 44 minutos porque hoje tem o Galo de Manaus, que homenageia o rei do Baião, Luiz Gonzaga. Vamos ver umas imagens que foram gravadas agora há pouquinho. Olha só, agora em instantes, uma multidão toma conta lá da Avenida das Torres, que fica entre a Zona Norte e a Zona Centro-Sul aqui de Manaus. Olha, a expectativa dos organizadores é que 250 mil brincantes vão para lá brincar com o Galo de Manaus nessa noite de terça-feira gorda. A festa deve ir até meia-noite. E esse ano, o tema, como eu falei anteriormente, é 100 anos de Luiz Gonzaga. Ou seja, além de muito frevo do Recife, também vai ter muito baião até a meia-noite. O patrulhamento da PM está presente, ou seja, tem segurança. Por enquanto, nenhum registro mais grave foi feito, nenhuma, digamos, ocorrência mais grave. Só um pequeno tumulto agora há pouco, no início da noite, que foi contido rapidamente. Estão sendo essas imagens gravadas agora há pouquinho, lá da Avenida das Torres, última noite de carnaval na capital amazonense, com o Galo de Manaus. E assim a gente se despede. O Jornal em Tempo fica por aqui. Uma ótima noite para você, lembrando que ele também é transmitido pelo Facebook. Basta entrar no endereço que vai aparecer aqui na sua tela, facebook.amazonas. Em Tempo você também pode assistir o nosso telejornal pelo portal Em Tempo ou pelo YouTube. Uma ótima noite para você amanhã. Tem Jornal em Tempo 18 e 20. Você fica com imagens mais uma vez da banda do Galo de Manaus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho